Bom dia pessoal, iniciando mais um vídeo nesse canal, aí na saga da mudança, muita bagunça E vocês podem perceber que eu estou num cenário diferente Um cenário que vocês sempre me pediram um tour Cá, cadê o tour? Da onde você guarda as coisas de mesa aposta? E tá aqui gente, tá aqui E agora vocês vão entender porque eu nunca fiz o tour desse lugar Vocês vão me entender né, me entender Porque assim gente, é um espaço super pequeno que eu tinha pra organizar isso né Na verdade ele era suficiente, mas aí meu trabalho foi crescendo, as empresas foram reconhecendo E aí foi se tornando grandioso E eu sou muito grata a Deus por tudo isso, porque eu amo demais o meu trabalho E agora eu vou mostrar pra vocês tudo em detalhes Mas o que vai ser mais legal, que eu vou reorganizar tudo lá na casa nova né Não será neste vídeo, porque neste vídeo o que eu vou fazer? Minha amiga daqui a pouquinho chega, nós vamos embalar tudo isso E se Deus quiser, ainda hoje Eu tô olhando ali a bagunça, a gente fica virando o olho porque fica mostrando a bagunça né E se Deus quiser, ainda hoje eu ainda levo um pouco dessas coisas lá pra casa né Todas essas coisas de vidro eu quero levar antes Do que efetivamente no dia da mudança Então bora que eu vou mostrar pra vocês tá A bagunça, vou mostrar na real É exatamente assim que estava Com exceção de alguns pratos que eu coloquei ali no chão Que eu vou começar a embalar eles tá Sim, está tudo empoeirado, tudo sujo Toda vez que eu preciso usar alguma coisa daqui Primeiro ele passa pela cozinha Eu lavo a Karina seca E aí assim a gente faz a mesa Então aqui fica tudo exposto, fica tudo empoeirado mesmo É o que tinha né Agora vai melhorar porque eu tenho armários Muitos armários, muitos armários Pra glória de Deus Então bora ver o tour Pelos armários e organização de itens de mesa aposta Vem comigo Lembrando que se você está chegando nesse canal Agora está gostando do conteúdo Já se inscreve E talvez você fale assim Cá, pra que tanta coisa? Pra que tanta coisa? Que excesso de coisa? Eu trabalho com isso tá gente? Eu produzo mesas pra algumas empresas Pra minha família Pro meu trabalho Pro meu gosto Então assim Por isso que eu tenho bastante coisa de mesa aposta Muita coisa nova chegou Muita coisa antiga já foram Já foi Já foram Já foram doadas Então assim Por isso que você vai ver bastante coisa aqui tá? Se você é uma pessoa normal Uma dona de casa normal Não trabalha com isso Você não precisa ter tudo isso A não ser que você goste e queira Então eu super te apoio Tem assim tá bom? Então bora pro tour Bom gente Esse cantinho aqui Que vocês estão Que eu não vou mostrar ali atrás Porque tem tanta bagunça já da mudança É onde meu irmão morava É uma casa que fica no fundo da minha Depois que eu esvaziar a casa Eu também vou fazer um tour da minha casa Pra vocês entenderem melhor Porque assim Eu queria fazer antes De tudo isso acontecer Mas foi tudo muito rápido Que não deu tempo de eu fazer o tour Tá? Eu tava nos planos Quando eu pensei em fazer o tour Aconteceu a proposta da mudança Então não deu tempo Mas sim vou fazer o tour depois no final Pra vocês da casa vazia Tá bom? Então essa casa aqui no fundo É a casa que era do meu irmão Que ele morava antes E aí como ele mudou A minha mãe me cedia O outro cômodo Eu guardava o estoque da loja E nesse cômodo eu guardava Eu tinha o meu escritório Que já tem tour aqui no canal Se eu lembrava eu vou deixar o link pra vocês E aqui eu tinha os meus armários de mesa posta Tá bom? Então começando aqui Eu tenho esse armário Que é aqueles armários de multiuso Que a gente compra na internet Sabe? Americanas.com e tal É isso Então esse armário aqui ó É o armário que eu guardo As minhas taças Tá Então ó Ele não é um armário Daqueles tão bons Tá gente? Então assim Se você for comprar com essa finalidade Saiba que ele Dá uma entortadinha Eu não sei a marca dele Mas ele é assim Tá bom? Então aqui Eu não vou mostrar muito o que tem Eu vou mostrar como foi organizado Como era a organização Por isso que eu não tava mostrando pra vocês Gente Porque assim Aqui eu me acho na minha bagunça Entendeu? Então se eu precisar usar essas taças Eu simplesmente subo esses cachaçais pra lá E tá tudo certo Entendeu? O importante é no final o resultado da mesa Então por isso que eu não mostrava pra vocês Entendeu? Agora Não briguem comigo Então é isso Assim que ficava né Assim que fica atualmente a organização Eu não sei como vai ser lá na outra casa Eu não sei se eu levo esse armário E continuo usando assim Eu ainda não decidi Então a princípio eu só vou levar as coisas E organizar depois Então eu tentava ao máximo organizar por cores Tá vendo? Por categorias né Assim Preta, preta, azul, azul Tal Tá vendo? Aqui tem as vermelhas As verdes Aí aqui embaixo As cristais E aqui tem essa rosa né Que começa aqui E termina lá no fundo Que ela é menorzinha Ali embaixo tem copos Né? Que eu vou fazer mais produção de mesas com copos pra vocês Ali eu já tirei alguns pra doar também Por isso que vocês estão vendo uns buracos Tá vendo? E aqui embaixo Eu guardo as minhas jarras Tá vendo? Tem jarras Tem garrafinhas de café Bulezinhos Tá vendo? Então assim Parece uma bagunça Mas era uma bagunça Que eu super me encontrava E aí eu sabia Onde tava tudo Ó Tá vendo? O decanter de suco de uva Tá ali Bem Parece que ele tá bagunçado Mas eu sabia que ele tava ali Então Pra mim tava super tranquilo E esse então Era o armário que eu guardava As taças Né? Então são essas as taças que eu tenho Aqui do lado Quem é das antigas Aqui do canal Vai lembrar dessa minha estante verde Que ficava lá na sala E ela era a par com o meu rack E aí eu desfiz do rack E fiquei com a estante Então ó Ali em cima tem algumas bandejas Tem tábuas de corte Enfim Uma baguncinha Ali tem caixinha da minha suqueira Que eu vou guardar de novo ali Né? Pra levar Ali tem aquelas tábuas Que foi um cara Que veio cortar uma árvore aqui perto Aí eu pedi pra ele cortar pra mim E aqui assim Gente Tá uma misturinha, né? Tem petisqueira Tem alguns jogos de prato Que eu já doei bastante prato também Gente Que eu não vou levar Então Já saiu bastante aí Tava bem cheinho Aí aqui tem uma sopeira Que na verdade Ela não é uma sopeira Mas Eu acho que é uma sopeira Só que ela é de cristal Já usei ela num vídeo Eu coloquei macarrão Ficou muito bonito Aí aqui tem alguns pratos Não vou mostrar em detalhe os pratos De repente na hora da organização lá Fica mais fácil mostrar pra vocês Aqui tem alguns flamingos Que eu uso em composição de mesa Aí aqui tá tudo misturado Tá vendo? Ó Tem alguns pires De algumas xícaras Uma cestinha de pão Tá bom? Eu não quero ninguém brigando aqui comigo De organização Tá gente? Por isso que eu nunca mostrei Porque eu sabia que não era uma organização Que eu queria compartilhar com vocês Tá? Então aqui é a realzona Aí aqui tem mais pratos Tá vendo? Prato raso Prato fundo Aí tem esse branco aqui Que eu usei esses dias Eu preciso até voltar ele ali pra baixo Tá vendo? Agora eu não vou voltar mais, né? Porque eu vou tirar tudo Aí aqui tem mais pratos Tá vendo? Aí tem alguns jogos completos Tá vendo? Esse aqui é esse E esse são o mesmo jogo Ó os branquinhos Tem esses aqui Que é o furtacor Que eu ainda não usei Tô louca pra usar Aí aqui embaixo, ó Tem mais pratos Tá vendo? Aí aqui nessa caixa Já tem as minhas xícaras E alguns tiros Opa Tá vendo? Eu vou levar já Tem esse Tem mais um Os outros aqui Aqui tem uma cestinha Que eu tô separando algumas coisas Pra doar Tá vendo? Então desse lado de cá Ficou assim É A organização Que eu super me achava Entendeu? Então aqui desse lado Deixa eu mostrar pra vocês Bom, gente Desse lado aqui Eu tenho outro armário Que eu vou mostrar pra vocês Eu já coloquei aqui no chão Esses pratos, né? Que eu já vou começar a embalar Então Eles ficavam também ali Em outro lugar Porque já não tinha espaço Aqui na estante, tá? Aqui embaixo Eu tenho Eu tentei organizar Mais que jogos completos, né? Aqui eu tenho esse jogo azul Que eu comprei quando eu casei Foi o primeiro jogo de jantar Que eu comprei, gente Eu nem fazia tanto mesa posta Fazia mais assim Só tinha ele, né? Na verdade Então eu guardo ele com muito amor Eu uso Já tem mesa aqui No canal E no Instagram Com esse jogo Eu acho ele maravilhoso Ele é bem atemporal, né? Ele não cai de moda Eu casei há 16 anos E ele ainda vende, né? É da marca Acho que é Schmitz Se eu não me engano Enfim Aí aqui tem alguns Negocinhos de porgelo Aqui tem uns pratinhos rosa Que não deveria estar ali Aí aqui tem um vaso Que eu uso também Pra decorar a mesa Aí aqui eu joguei Joguei Aqui eu coloquei Esses Esse kit rosinha Né? Também que é lindo Foi o segundo kit Que eu comprei De mesa posta, gente A primeira viagem Que eu fiz lá Pra Porto Ferreira Eu comprei esse kit Era um sonho E eu Deus me deu oportunidade Quando eu vi assim Nossa A felicidade De poder comprar ele Eu acho ele lindo E aí eu guardo aqui Os itens rosas Então geralmente Eu tento deixar mais assim Eu tentava Pelo menos Deixar mais por cor, né? Pelo menos esse lado aqui E essa estante também, gente Aquelas multiuso E também não é das melhores Porque tá vendo, ó Conforme o peso A verde não A verde é potente, gente Essa verde segura o tchan mesmo Ela não tá torta, nada Mas essa branca aqui O armarinho Eles não aguentaram Muito o tranco, não Subindo aqui Fica mais as partes Assim, de cristal, né? Os transparentes De vidro e tal E tem alguns vazinhos também Que eu uso pra decorar E aí ficou molheira Esses potinhos aqui Que eu ponho manteiga Isso aqui Põe algum patezinho E tal Depois assim Quando eu for organizar Lá na Casa Nova Eu vou mostrar tudo Pra vocês em detalhes mesmo Gente, olha Eu tenho isso Tenho aquilo Mas aqui é só pra vocês verem Mesmo matar um pouquinho Da curiosidade de vocês E deixar vocês um pouquinho Mais curiosos, né? E é isso, ó Vendo aí Aqui eu tenho esses Itenzinhos brancos De... Que eu uso Tá vendo, ó? Isso aqui eu vendia Na minha loja Então eu fazia questão De ter também, né? Porque eu só vendia Coisas que eu amo E gente Muita gente me pergunta Da minha loja Cai a loja Esse ano Agora eu tava me programando Pra 2021 Voltar com a loja Mas eu não vou voltar mais Com a loja, gente Porque eu não vou ter tempo E nem espaço Pra manter o estoque da loja Então Eu vou Vou ver o que eu vou fazer Com o estoque Que eu tenho ainda hoje Não sei se é o liquido Se eu vendo tudo Por um lugar só Mas eu não vou ter mais a loja Tá bom? Então é isso E aqui ficou então A parte de Assim de porcelana Né? Cerâmica e tal Pra usar também Pra colocar Petisco Aperitivos E tal E ficou assim Subindo aqui Bom pessoal Já aqui em cima É uma mistura De canecas Xícaras De algum conjunto Tá vendo? Tá tudo uma dentro da outra Mas eu consigo entender Tipo aqui tem o meu joguinho rosa Aqui tem o branco Que tem essa Azinha aqui Aqui tem o pretinho Ali tem o amarelo As beijinhas estão aqui Então eu sei mais ou menos Onde tá cada coisa Né? Ali atrás tem as minhas Do Mickey Essas aqui da Tokstok Que eu uso duas Lá no cantinho do café Então tem mais duas aqui Tá vendo? Ali tem o meu kitzinho Então tem as xícaras Né? Que combinam com alguns jogos E essas aqui Que são individuais Né? Então aqui dá pra me achar Tenho minha velinha Minha petisqueirinha Aqui de bambu E é isso Aqui em cima A gente tem esse meu jogo Completo Né? De chá Azuzinho Que ele é um pouquinho maior São seis peças Então ele fica aqui Ali atrás tem umas Canecas Canecas não Algumas xícaras Bem elegantes Que eu ganhei da minha cunhada Achei bem lindo Aqui tem esses vazinhos Também que eu uso pra decorar Aqui tem esse jogo De sobremesa Né? Ali tem esse jogo De sobremesa também Que é coloridinho E esse jogo De chá Que eu acredito Que ele seja de prata Porque ele tá bem Sabe? Precisando passar Meu pai tem até o produto Que passa Eu vou pedir pra ele Passar pra mim E eu acho muito lindo Também ganhei da minha cunhada Ele E ele é bem Bem, bem, bem elegante E esse aqui Que é de inox Então ficou assim Aqui ao lado Eu tenho uma estante Que era da decoração Do meu home office Então tem bastante coisinha Assim que eu guardo De... Das decorações Que eu faço Mesa posta, né? E aqui tem o meu jogo De facas de pizza Que tá aqui uma bagunça E aqui tem alguns pratos Que são de sobremesa Cestinha de pão Ali em cima Tem o meu kitzinho De fundir Tem uma boleirinha De cristal Lá da Veste Casa Jarrinhas também De cristal da Veste Casa Esse negocinho aqui também E uma boleirinha também Que faz parte Do meu kit âmbar E é isso, gente Assim É... Tem mais parte De decoraçãozinha, né? Então Eu vou ver O que eu vou levar mesmo Passarinho Vazinho Flor artificial Essas coisas Que eu quero ver Se eu organizo Num gaveteiro Pra ficar mais fácil Pra mim E são essas as coisas, né? Que eu tenho De mesa posta Fora lá O meu armarinho, né? Que eu já fiz um vídeo Pra vocês Que eu uso a parte de... Tem talheres lá E tem também A parte de roupa de mesa, né? E agora Eu comprei um móvel maior Vai ficar mais fácil De organizar E é isso Matei a curiosidade De vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Me perdoa Deixa eu aparecer Pra vocês Que eu gosto de falar Olho no olho Me perdoem Se eu não mostrei antes, né? Ah, falando isso Tem umas travessas brancas Aqui também Que eu nem vou mostrar Gente, que tá uma bagunça Mas aí depois Lá na casa nova Eu mostro pra vocês São aquelas travessas brancas De servir Que eu sempre uso Então voltando Então voltando Me perdoe Se eu não mostrei antes Não foi porque Eu não queria compartilhar O conteúdo Nem nada Mas vocês viram Que assim A minha organização Que ela tava bem falha Por conta da falta de espaço E agora vai ficar bem legal Porque eu vou ter Bastante armário Pra guardar Vai ter bastante espaço Pra me organizar Então foi por isso Que eu não mostrei antes, né? Por isso que eu protelei Tanto esse vídeo Porque assim Não adianta nada Eu mostrar pra vocês Um tour do armário Que eu guardo as coisas De mesa posta Sendo que só eu entendo A minha bagunça Então não era legal Pra inspirar vocês, tá? Então foi por isso Que eu não mostrei antes Não era segredo, né? Porque eu não queria mostrar Ah, nada disso, tá? Porque aqui não tem Nada disso de frescura E muita gente também Me perguntou Cá, por que você não fez A reforma da área de serviço? Porque eu já tinha A intenção de mudar, gente Então foi por isso Que eu não fiz A reforma da área de serviço, né? Já foi tudo acordado Com a pessoa que eu Que eu fechei, né? O vídeo e tal Mas vai acontecer Então tudo aquilo Que eu tenho Pra organizar a área de serviço Aquelas caixas organizadoras Sim, agora sim Vai acontecer a organização Então fica ligadinho aqui, tá bom? Decoração de Natal Cá, por que você ainda Não mostrou a decoração de Natal? Por que? Exatamente por isso, gente Porque eu estava Naquele impasse, né? Então eu cheguei A montar a árvore, né? E na semana seguinte Que eu ia fazer o vídeo Decorando a casa todinha Foi quando a gente Fechou a casa Então aí eu falei Não tem lógica Eu enganar as meninas Fazer um vídeo De decoração de Natal Sendo que não é isso Que vai acontecer Então nós já desmontamos A árvore E ela não vai ser montada Na casa nova Porém Eu vou tentar ver Se eu ponho Algumas decoraçõezinhas, né? Eu usei Estou fazendo camas Ainda estou existindo aqui Com algumas coisas de Natal Mas a árvore Propriamente dita Não vai ser montada Decorada Pelo menos não agora Porque também a gente Vai mudar na semana do Natal Então acho que não tem lógica, né? Eu chegar na casa Já vai estar uma bagunça Remontar uma árvore Mas não tem problema Com fé em Deus Com muita saúde Graças de Deus O ano que vem Teremos aí Nossa árvore de Natal Toda montadinha Então tá tudo certo, tá bom? Tá tudo certo Com os patrocinadores Tá tudo certo, tá gente? Não se preocupe Tá tudo certo E é isso Eu vou encerrando esse vídeo aqui Mas assim Fiz o tour Vou começar a embalar agora Então provavelmente Já comece outro vídeo Eu vou fazendo vários vídeos Pra vocês estarem atualizadas Então já se inscreve aqui nesse canal Acompanha no Instagram E bora Porque ainda tem muita coisa pra fazer, gente Eu tô muito feliz E sabe o quê? Eu tô muito feliz De estar compartilhando isso com vocês Porque vocês são minhas besties E não tem lógica Eu não compartilhar tudo isso com vocês Tá bom? Então se inscreve Ativa o sininho E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau